A festa dos visitantes ontem lá em Parintins não agradou a maioria do público. O show da cantor Anitta, que foi a principal atração, durou menos de uma hora. E olha com um valor milionário. O show polêmico até começou no horário marcado. No palco, a Anitta apresentou os sucessos da carreira. Se esforçou bastante nas coreografias sincronizadas. Mas não conseguiu agradar o público. Nem muito menos empolgar os visitantes. A festa de meio milhão de reais não atraiu o público esperado. Foi bem menos do que 40 mil pessoas o estipulado pela prefeitura de Parintins. Além disso, foi regado de uma série de desorganizações lá nos bastidores. Depois do show, a Anitta não quis receber a imprensa. Os jornalistas ficaram confinados em espaço apertado por trás do palco. E foram ignorados pela produção da artista. Mas ela não vai. Nós estamos credenciados, amigo. Nós estamos credenciados. Ela vai pegar a imprensa. Não, não. É um gerenciamento com ela. Nós estamos credenciados. Não, não. O espetáculo custou aos cofres públicos de Parintins meio milhão de reais. O show da cantora durou apenas 50 minutos. Nossos artistas, para pagar 800 reais, que meu filho canta aqui, o Jardel Binge, canta. Para pagar 800 reais, após a semana, para ele pagar. Depois que garantiu o cachê milionário, Anitta partiu minutos após a apresentação em direção a Manaus. O poeta parintinense Carlos Paulain escreveu em 1992, atuada Ninguém Gosta Mais Desse Boi Do Que Eu, um hino de amor ao boi da estrela na testa. Mas desde ontem, ninguém gosta mais mesmo desse boi do que a funkeira Anitta. Na festa do visitante, ela sambou na cara de garantido e caprichoso por escassos 50 minutos. Foi tempo suficiente para embolsar meio milhão de reais do cofre público parintinense. O valor de cada minuto de rebolado da cantora daria para comprar 200 cestas básicas de alimentos. A brincadeira com o dinheiro do povo parintinense é a mais vistosa obra do prefeito B. Garcia, que não consegue dotar a cidade de saneamento básico, saúde de qualidade, ruas asfaltadas, enfim, dignas para a vida na ilha mágica dos bombais. Polêmicas à parte, o show foi de uma total insensibilidade amazônica. Quem assistiu pode até ter rebolado ao som da artista, mas não se deu conta que esse foi o ingresso mais caro que pagou em toda a sua vida. Boa noite. Aí o nosso editorial com o jornalista Gerson Severo. E hoje começa oficialmente o Festival Folclórico de Parintins. Eu vou para a ilha falar ao vivo com a Alex Costa, que está lá no Bombódromo de Parintins. Sinal do Alex. Olá, Alex. Hoje o Boi Garantido abre. Olha onde eu estou nesse momento, no meio da Arena Bombódromo, com o Garantido de um lado, caprichoso do outro, e a movimentação aqui muito gostosa. Agora há pouco, o Garantido estava fazendo um esquenta aqui, estavam fazendo a passagem de áudio. São os primeiros a realmente abrir a festa de hoje. Lógico que tiveram prioridade nesse momento de festa. Agora aqui do outro lado, o Larry vai mostrar a torcida de caprichoso, que também está posicionada. Todo esse pessoal que você está vendo, passou praticamente o dia inteiro. E teve gente que estava até desde ontem em uma fila coberta por um plástico, muito quente. Eles estavam ali desde as cinco e meia da manhã, esperando essa oportunidade de estarem aqui para presenciarem os bois, garantido e caprichoso. São pessoas guerreiras, viu? Pessoas realmente com muita força de vontade, com muita paixão e muito amor pelos bois. Vamos dar uma andada aqui pelo nosso Bombódromo. Esse é o espaço que vai ser ocupado pelas alegorias, que estão ali do lado de fora. Aquela que dá para ver daqui, é a alegoria que vai abrir a apresentação de hoje. São os sete espíritos da floresta, representados aí pelo Curupira. Esses sete espíritos, eles têm a função de proteger a nossa floresta, proteger as nossas águas e proteger também o povo, já que o tema do garantido é nós, o povo. Já o tema de caprichoso é matria Brasilis, também em alusão à proteção ao meio ambiente, em proteção às pessoas que realmente vivem nessa região norte. Nós estamos muito felizes agora de poder estar aqui. Já é possível sentir, Mariana, aquela energia, aquele gostinho de que o boi vai entrar dançando com tudo, naquele ritmo arrepiante, que só a gente que mora aqui no estado do Amazonas sabe como é. E só quem vem para Parintins consegue definitivamente sentir. Vamos mostrar agora aqui essa parte aqui, olha. Pessoal organizando, está vendo? Essa é a parte de segurança. Nada é feito aqui de forma aleatória. Tudo é feito de uma maneira muito organizada. Então, a parte de segurança nesse momento está sendo testada, combate a incêndios, estamos vendo a limpeza também do local. Tudo isso para garantir que o espetáculo, que vai ser visto não somente pelas pessoas aqui do Bombódromo, mas em todo o mundo, possa ser feito de uma maneira contagiante, da maneira que todos nós gostaríamos de ver. Mariana, eu vou ficando por aqui. Nós temos, inclusive, materiais que nós produzimos ao longo do dia de hoje para mostrar para vocês que deve chegar ao longo dos próximos dias. A gente tem a expectativa de trazer também amanhã à noite toda a demonstração, está certo? Do que foi esse evento, do que foi esse espetáculo. Vamos dar mais uma volta? Vamos? Vamos sim. Temos tempo, hein? Temos tempo. A gente não mostrou ainda o lado caprichoso. Olha que lindo. Não é maravilhoso? Vamos chamar a matéria que a gente produziu ao longo do dia de hoje. Coloca aí no ar. As estruturas polossais são arrastadas por vários quilômetros até o Bombódromo. O acabamento delas é feito em praça pública e se transforma em um espetáculo à parte. Boi Garantido abre o Festival Folclore de Parintins deste ano e eles dizem que vão surpreender. Essa é uma das principais estruturas, o curupira, que representa os sete espíritos da floresta. Todos os bonecos se mexem. Esse aqui, por exemplo, tem aproximadamente 25 metros de altura. O trabalho é feito com muito cuidado. Cada detalhe das alegorias será analisado pela comissão julgadora. O projetista se sente bastante orgulhoso. A responsabilidade é muito grande. Eu passei a noite e não consegui nem dormir pela responsabilidade de abrir o festival. Eu nunca tinha abrido o festival com uma alegoria. Mas estou muito feliz, muito contente pelo trabalho que foi feito. O trabalho que foi feito e realizado com sucesso, com muito carinho, com muita dedicação. No lado azul, a correria em busca dos últimos ajustes também é intensa. Vamos conhecer a alegoria do Deus Tupã, que irá encerrar as apresentações no Bombódromo nesta sexta-feira. E caprichoso encerra a festa com essa gigantesca alegoria. Também tem mais de 25 metros de altura. Representa o Deus Tupã tentando curar a terra da invasão do homem branco. Todo esse dourado representa o ouro que foi roubado. E o Deus Tupã aciona dois espíritos para ajudar a salvar a terra. O Juscelino comanda a equipe que criou a alegoria e põe a mão na massa para que tudo fique perfeito. Caprichoso é impecável nos detalhes e grandioso. Grandioso. Eu estou fazendo o ritual da primeira noite, que é o Ezekura Eitari, que é a montanha sagrada, onde os brancos invadem o garimpo. E enquanto os artistas encaram o trabalho pesado, os torcedores enfrentam o som escaldante na fila para o festival. Já é o quinto ano que a gente é um dos primeiros. E isso foi surgindo a partir do momento que a gente foi se conhecendo na fila. Muitos dos meus amigos, dos meus melhores amigos, eu conheci na fila. E quando a gente une uma paixão que é o boi, junto com a vontade de ser muito mais amigo, a gente é capaz de transformar, de acabar sendo irmãos. É uma família praticamente. E do lado vermelho, a animação também era contagiante. A batucada encarnada chega. Bati o recorde desse ano. Cinco e meia, de quinta-feira, não de sexta. Isso tudo? Tudo por amor ao meu boi, garantido. Duas nações. E juntas, protagonizam um dos espetáculos folclóricos mais bonitos do mundo. Vem Tempo, Parintins 2019. Oferecimento, Mapilinhas Aéreas. Vamos embarcar juntos nessa emoção. Amanhã tem mais informações de Parintins no Maninho Show, ao meio, dia e 15, toda primeira noite, no Jornal em Tempo, pra você. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.